Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor O medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Teu corpo me faz sonhar Meu peito é teu lugar Amante a mim Deu só o meu abrigo Deu só o meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar E faço verdade Pro sonho não se acabar Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o mundo Pra mudar o mundo Desse amor Com medo de sofrer Com medo de sofrer Não posso mudar Deu só o meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Me faço verdade Pro sonho não se acabar Teu corpo me faz sonhar Meu peito é teu lugar Amante e amigo Deu só o meu abril Deu só o meu abril Meu jeito bandido Posso mudar Me faço verdade Pro sonho não se acabar